O hino 352, sinto viva a esperança. Começa com ternário simples, 3x4, unidade de tempo semínima, unidade de compasso a mínima pontuada, o couro é 4x4, quaternário simples, unidade de tempo semínima, unidade de compasso a semibreve, tonalidade só maior, tenho Fá sustenido. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Quatro, um, dois e três Padre, 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 um, dois e três Padre